e aí você tem alguma ideia do personagem o cara eu tô eu tô na verdade tô olhando o que que o pessoal tá fazendo para poder pensar no que eu vou fazer deixa eu dar uma ideia uma ideia de vocês pode aplicar isso no personagem vocês é é uma aventura que investigação faz muita diferença tem horas que como player não tem como você saber que dá para fazer aquilo ou que existe tal coisa sabe você vai depender do teu personagem fazer um cheque de investigação às vezes rolar inteligência para eu poder dizer assim teu personagem sabe disso então assim tipo se jogar no buraco que tava que faz um ventinho só que tem que rolar porra do dado certo rapaz aquele dia foi foda velho não saia número alto de jeito nenhum cidade que rapaz nenhum não saiu é novo não adianta bicho pode se quer falar não vai rolar todos vocês assim esse caráter de investigador e tem uma coisa que assim isso isso eu não vou mentir que eu não inventei isso agora por isso sangue 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 ó meu deus é então tem cara que as pessoas têm assistindo que eu nem sei eu não entende tem tentar subir 10 11 10 11 como eu não divulguei também acabei não divulgando os grupos de RPG tá de boa mas eu vou deixar de ser um pau no cu e vou assistir porque eu não tô assistindo a galera fica comentando mandando os comentários aqui eu pergunto uma coisa algo lugar aqui perto da costa espada existe um lugar que tenha conflito de exército frequência não nesse momento eu ia falar aqui na no na época de barro dos gates que eu não sei uma bola do que era de vans e danos e dragons existia uma tensão ali entre entre em e a a região ali de barro dos gates tal que é um dos um dos trama das tramas mais mas assim a está quase pra acontecer mas não vai acontecer ou vai entendeu é um reino abaixo na parte não sei se é que o meu personagem é que o meu personagem é basicamente um cara que não porque ele quis mas ele foi salvo pela entidade da espada certo e se foi salvo tornou ele um cara que pode ser isso que esse gente não desertou desertou isso fez ele ser um desertor entendeu aí eu queria colocar alguma coisa da costa espada que faça sentido entendeu ele ser um oficial tá tá bom o seu pessoal o que existe tá bom vou falar o que é não só o que existe mas que possa ter alguma relevância maior para sua história não precisa ter relevância só não precisa porque assim eu estou falando isso só para me localizar geograficamente tem a questão dos piratas bem importante o seu personagem pode ter sido um marinheiro ao invés de um porque assim tem tem todo o lance da negociação é que existe no caso a neville a watertip fica bem no norte onde fica bem próximo de neverwinter e de elusca 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 tipo tortuga o rapido vamos falar em tortuga o tem o sus o sus está perguntando aqui se tem os turtle se tem nesse cenário eu imagina é uma raça é tipo essa raça essa raça está bem em voga agora por causa do o nome daquele ator é o joel maniello maniello de onde joel maniello ele é o ele não só é um ator ele é mais importante para mim do que ele ser um ator ele é o o joelho embaixador do db ele é o ator que fez o ele fez o flash thompson no primeiro homem-aranha do toby maguire sim velho então esse cara joga rpg pra caralho e o personagem dele tem tipo uma secla dele que é dessa raça que é sinistro e é assim por causa essa ideia que ele teve foi muito maneira e desde então esse personagem se não me engano existe em algumas algumas aventuras mas é não sei se é uma raça que eu permitiria mas só porque eu conheço pouco entendeu entendi ô pita não sei se você estava começando mais cedo o barro dos gays 3 e tal pega o neve winter cara para jogar o neve winter knights é um jogo antigo quadradão pra cacete mas nele tem tudo isso aí cara tem história de luz na época do neve winter tem luz eu não estava me associando que pra mim water deep ficava no sul mas ele é mais mais pra cima o barro dos gates que fica mais pro sul acho que o barro dos gates é a cidade mais abaixo dessas todas neve winter se eu não me engano já é mais acima luz can também cara sim uma versão de tortuga só que com neve é uma cidade de gelato mas é uma cidade de piratas ela é comandada por piratas é mas enfim o lance dos exércitos cara você podia fazer parte de isso assim não vai ser uma coisa que eu vou pegar muito no seu pé você pode inventar uma facção quer ver uma coisa que eu faria porque isso mais tarde se a gente pegar e jogar o o tumba da aniquilação seria muito interessante de você ainda estar com esse personagem Arthur era que seu personagem fosse um soldado que fez uma expedição pra chute que fica muito ao sul muito ao sul é uma ilha que é uma ilha que inclusive tem e o antipa caralho pode ser pode ser e aí você saiu dessa porque é um lugar que é tipo inferno mesmo não é um exatamente a minha ideia é que assim a minha personagem foi lá ele é oficial novato por ser nível 1 inclusive né então ele é novato com a maior parte da galera que foi pra lá essa galera que deve ter ido pra lá eu colocando o meu background foi quase como uma missão suicida mesmo tá ligado? eles foram pra estabelecer uma pequena organização e provavelmente morrer pra a próxima galera que ia ser mais forte vir e usar o que eles fizeram entendeu? então tipo assim eles já não estavam já não era pra eles terem sucesso na missão só que por conta de algum algum rolê que eu ainda não pensei o grupo cai em batalha eu caio em batalha em teoria certo? o apago eu fico inconsciente de alguma forma e eu acordo tipo ferido num barco indo pra Waterdeep sem saber o que tá acontecendo entendeu? e com o impacto da espada já feito é e então não precisa disso não precisa ser tão assim tipo você acordando já em Waterdeep não 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 já indo mas tipo no barco entendeu? na direção entendeu? a minha ideia é que boa parte dos meses que eu passei indo eu ia tá tipo o que que tá acontecendo porque que eu faço assim e aparece uma espada com serpentes no cabo e etc ou esse tipo de coisa e aí eu começar a ouvir a espada sussurrar a falar alguma língua é perpenteada entendeu? isso é importante também que assim para pensar que no nível 1 você ainda não tem isso da espada surgir é nível 3 né? se não me engano é nível 3 é nível 3 sim 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 mas mesmo assim para pensar que você vai ter o que que eu acho que você pode se apegar que vai ser muito maneiro você tem essa arma que você meio que tem tipo um um sentimento meio de golo com ela sabe? sim exato e aí com o tempo você vai começar a interagir com ela e ela você sobreviveu a um alguma coisa a gente pode deixar isso um pouco em aberto mas você sobreviveu a uma expedição a chute chute é como se fosse uma floresta tropical só que com dinossauros então assim sim daí você tira que não deve ser um lugar muito maneiro você passar um final de semana é verdade você saiu vivo você conseguiu essa espada essa espada foi meio que o jeito que foi o pivô de você ter sobrevivido e você desertou e você tá com um desertor durante o tempo o que a gente precisa ver é realmente como vocês se reorganizaram porque eu acho maneiro assim vocês mais uma vez então a minha ideia do cara tá indo pra Waterdeep é realmente pra se esconder entendeu? no momento eu tô em pânico tipo assim eu sobrevivi a um pesadelo tá ligado? eu vi metade do meu batalhão ser morto por uma pisada de um bicho tá ligado? por exemplo então tipo eu tô em pânico eu tô fugindo e eu tô escutando vozes tá ligado? então eu tô indo pra Waterdeep que é uma cidade grande e confusa e embaralhada que eu acho que é um lugar perfeito pra eu me esconder entendeu? então o meu momento o objetivo do meu personagem no momento é eu preciso fugir porque dizer dar é morte basicamente tá então por enquanto eu tô fugindo mas esse mas o meu personagem eu vou a minha ideia é que ele seja ambicioso mesmo entendeu? se um momento ou outro ele quer mano ainda mais que eu não descobri que ele tem poder eu quero ele é como é Warlock extremamente carismático não sei o que como ele era um oficial antes disso ele comandava então eu tenho intimidação eu tenho personalidade você vai botar o seu como soldado você não prefere botar ele como olha só se você colocar ele como nobre ao invés de soldado então eu prefiro soldado por conta do negócio do oficial eu acho mais interessante porque pra ele ter esse background de tentar mandar os outros entendeu? e isso inicialmente ser a ligação que ele tem um pouco mais humana assim deixa eu explicar antes ele era um inicialmente é como se fosse um humano ser um oficial de boa ele fala ele manda ele tenta persuadir e ele tenta ir pelos sentimentos ele entende o lado de cada um e ele se ferrou se estourou tá fugindo etc e conforme você falou que eu vou perdendo a ligação com o seu tipo meu sentimento eu vou começando a ficar mandão entendeu? eu vou começando a ficar grosseiro então tipo assim eu vou fazer essa conversão eu vou ter as duas skills tipo tanto persuasão quanto intimidação vamos ver entendeu? e mas eu vou com frequência trocar essa balança entendeu? quanto mais cobra mais demanda demanda eu vou querer entendeu? quanto mais cobra menos menos emoção os U1T tem isso sim pra eles eles são tipo uns vulcanos da puta que pariu porque eles não demonstram os vulcanos mais apegado da sua humanidade mais próximo do Deus do U1T você vai estar assim eu ia te perguntar uma coisa se você se importa se eu escolher a entidade? a vontade eu não quero nem saber qual é o nome dela então olha só é mais uma vez assim tem um nobre é um no meio do grupo é interessante e se por exemplo Paulo vai ser nobre Paulo vai ser nobre você vai ser nobre? Paulo vai ser nobre cara é maneiro sim pô é por isso que eu tava focado eu já falei ele vai ser nobre é porque coisas que são interessantes e aí eu só queria conversar com o Humberto também pra ter mais ou menos uma noção agora é que ele tem noção do grupo pois é e claro que pelo andar da carruagem o Edson mais uma vez vai ser o Healer não precisa ter Healer ótimo então o Edson não vai ser o Healer não precisa e outra coisa no início do dia a Liane pode pegar ah hoje eu preciso curar eu vou pegar uma uma magia de cura que hoje tá ligado porque ela realmente é eu gostei bastante do negócio de ser da trapaça eu gostei desse negócio look da vida você dá 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 é muito maneiro é muito maneiro não é sério tipo da zoeira exatamente é o clérigo da zoeira é justamente melhor tipo de clérigo cara eu quero dizer aqui ah eu esqueci esqueci que Lani ficou eu tava na cabeça ainda que Lani ia ser a Ranger você tá em dia com o Critical Role Peter? só pra ter um é que eu não sabia dessa possibilidade do clérigo achei interessante achei que combina ah aventura episódio 20 ah tá eu tenho que começar a assistir essa porra né? não precisa se você não quiser você não vê mas puta que pariu muito bom assistir o que? Critical Role mas eu aconselho a começar na segunda temporada na segunda aventura é mas o mais bem produzido ah beleza eu tô olhando aqui os os bgs pras as inspirações aí tipo tem acólito que seria como se eu tivesse ficado em algum lugar estudado não sei se essa é muito a vibe do do tabaxi mas aí tem o o eremita porque às vezes como eu sou curiosa eu quis ficar com tipo reclusa com um grupo estudando tipo pode ser não sei então é e aí tem o forasteiro que eu vim de longe e exploro que é o que mais se alinha com o bg do próprio povo né? deles e sei lá acho que é isso que vem na mente aqui te ver ó eu vou aproveitar que o Humberto ainda não não deu não não falou muito o personagem dele ainda não tá vendo a tarde ele não sabe nem o que fazer não é é olha só isso aí não saiu da minha cabeça agora isso aí é o background do outro grupo mas assim não precisa ser isso vou jogar na mesa porque eu acho que ele é muito bom e ele abre caminho para algumas coisas interessantes o outro grupo como é que ele funcionou? são três pessoas é um draw é é um elfo o tal do elfo cervejeiro que ele é como se fosse um ele é um nobre ele é meio que um é só um advogado quase sabe? ele é um cara que ele tem ele é muito versado em em características sociais né? é e o terceiro membro do grupo é uma investigadora mas é uma é uma uma wizard humana também e aí qual é a jogada? é os três se reuniram porque o o draw por mais que ele seja um cara honrado ele sempre sofre o estigma de ser um draw então eles entraram numa cidade e ele foi preso por um crime que ele não cometeu e a a a a maga ela tava já investigando um assassino e aí os três se juntaram porque ela conseguiu as evidências para tirar ele da cadeia tirar ele do calabouço que ele tava e o cara o tal do outro elfo ele foi o advogado então ele ele conseguiu é é interpelar pelo pelo draw já com interesse porque esse draw ele é ele é um rogue ele trabalha com falsificações então eles vão para o Waterdeep numa de tentar fazer a vida ganhar dinheiro e eles se conhecem desse jeito e aí o que que eu ia propor pra vocês eu não sei muito bem o que vocês acham tem que ver aí como é que ficam os personagens de vocês nisso que a gente usasse um background parecido só que a pessoa que tivesse sido presa tivesse sido a personagem da Leanne porque o que que acontece tem um assassino em série que ele pode estar sendo perseguido inclusive pelo Coy pode ter sido o cara que matou o mestre dele inclusive porque o que que acontece essa cena em série ele é um canibal que gente ah só melhorando coisa família os nobres somem e aí a Leanne foi presa porque alguém viu um tabaxi é comendo um tabaxi o tabaxi tem essa raça meio homem meio gato por falar nisso eu tenho que achar o gato de referência né tirando os felinos grandes mas enfim é não é só fechar isso é meio que junta pelo menos o personagem do Paulo e da Leanne tem que ver agora é o e aí tem indícios de que esse assassino em série tá dentro de Waterdeep vocês acham que isso é ok eu acho bacana vamos só eu tô doido pra ouvir o Humberto um pouco o Humberto tá lá tipo tá todo mundo cara todo mundo ansioso Fala aí Humberto o que você tá pensando eu eu tava pensando em fazer um rogue maneiro eu tava pensando em fazer um rogue eu gosto de de jogar com um personagem mais social né ok eu curto essa ideia né eu não pensei especificamente na raça eu até tinha pensado no Drow também você é maneiraço e o que eu tava o Drow é o que mesmo gente? tô perdendo Elfo Negro ah tá putz já joguei muito de Elfo Negro na minha vida é muito da hora o que eu tava pensando era montar um personagem que ele fosse como se ele não é bem um investigador mas ele é um cara que obtém informações entendeu? entendi sabe? acho maneiro é e aquele e aquele cara que que se faz as vezes meio de bobo sabe? que brinca muito mas ele na verdade ele tá ali querendo descobrir alguma coisa puxar alguma informação ele é muito de conversa sabe? charlatão mano já tem até beckrell charlatão é eu tô falando sério tem o beckrell charlatão eu sou a Henry você ser um investigador rogue e Drow isso facilita a minha vida em 200% porque assim existem uma série de coisas que você literalmente só sabe que acontecem nessa aventura se você tiver um Drow no grupo se você não tem um Drow não tem como saber e tem umas coisas interessantes dos Drow principalmente de Forgotten Helms os Drow são os Elfos Negros eles vivem todos eles a grande maioria deles na verdade vive no Under Dark e esses Drow eles são não são uma coisa bacana de se encontrar porque eles são não são flor que se cheire é verdade pior do que não ser flor que se cheire eles vivem em sociedades todas no Under Dark eles são a sociedade deles é matriarcal então as mulheres mandam e a parte mais importante da sociedade é que eles são escravocratas então a maior parte da galera da superfície odeia eles só que assim os Drow que vivem na superfície eles tendem principalmente os homens eles tendem a ser Drow e estão meio que fugindo desse sistema opressor que é a sociedade Drow e eles buscam por exemplo tem referências como o próprio é é o Dritz Drizit e o Jarlakson que são Drow que eles fazem e outra coisa Waterdeep é uma cidade Waterdeep é o Rio de Janeiro de novo né quem é preconceituoso mas todo mundo é preconceituoso tipo existe um preconceito velado os Drow são chamados por tipo sub-raça mas é porque é difícil de traduzir né under race uma coisa assim agora não lembro mas é porque não é porque é uma sub-raça é uma raça do subterrâneo e tem gente que não gosta mas tem muitos Drow inclusive tem um circo que eles chamam de o Sea Maidens Fair que é tipo são alguns navios que estão ancorados em Waterdeep já tem algum tempo e é um circo marítimo que faz espetáculos na cidade e é tem vários Drow's que trabalham nesse circo então assim se você jogar com um Drow você vai estar me fazendo um puto por favor essa que é verdade sem falar que é uma raça maravilhosa uma raça muito foda é irado, é irado não, é é minha a minha vontade foi quando a gente começou a falar desse jogo eu tava querendo fazer o Rogue entendeu? e aí eu fiquei pensando cara, eu vou tava fazendo Drow nem sabia dessas questões né mas eu tô bem inclinado pra fazer um personagem nessa linha pode ser mano, pode ser assim peraí que minha câmera subiu é assim a gente tava falando de ah, não preciso divulgar não mas se for pra pensar se a gente escolher o que a gente tá falando aqui a gente tem exatamente um cara de linha de frente um ladino um clérigo que pode curar ou não e um águas de distância tá ligado? sim, eu acho que o grupo tá funcionando direitinho então a gente não tem um bárbaro absurdo que tanca ou seja cara, você já viu que quem fica por último sempre tem a a a opção de escolher o que quiser literalmente né então o Ederson dessa vez porque normalmente a galera escolhe tudo e o Ederson vira o o healer né então dessa vez o Ederson vai vai escolher o que ele quiser literalmente ele pode escolher o que ele quiser cara porque eu tô eu tô usando assim em teoria meu personagem não só usa amadora média mas se par mais pra frente aí três levelzinho de guerreiro ou talento né ah então isso é importante cara pra você já se preocupar com isso nesse caso porque assim eu não eu não permito multiclasse só não tem problema talento a minha ideia é pegar armadura pesada na real você pode pegar um talento é por isso que eu tô falando o meu objetivo é pegar armadura pesada mais pra frente eu quero virar realmente um tipo um Eldritch Knight da vida isso mas assim mas não é isso mas eu acho que cara mais uma vez eu jogo com um Hexblade né nas outras em duas outras campanhas eu jogo com o mesmo personagem em duas campanhas que é um é um Tifling Hexblade cara bate como poucos eu já dei em uma porrada já foi já foram sei lá 2 D8 2 D6 mais modificador mais arma mágica o caralho numa porrada tu roda o cara é sinistro vocês tão vendo que o menino tá vocês tão vendo que o menino tá ocupado né o cara tá essa é a terceira mesa dessa aventura que ele está mestrando e está jogando em outras duas mesas com o mesmo personagem já são 5 RPGs já são 5 RPGs não 3 na conta eu tô jogando 5 o que eu tô jogando o que eu tô jogando recente do Avernus tô jogando o Tomb of Annihilation que é o que tem o que é o que tem o Eric André tem mano eu tive que ir buscar no Google ai eu olhei a cara do cidadão falei mano eu conheço esse filho da puta tem 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 ai eu tô mestrando né o no caso o Dragon Heist agora pra vocês e pra outras duas mesas isso ai mano eu falo o teu jogo ai mas eu só não jogo mais menos também porque eu não tenho jeito pra jogar senão eu tava jogando não tenho escolha eu tô fazendo isso porque eu estou quarentenado eu não aguento mais eu não tenho escolha olha isso aqui cara tá vendo isso aqui isso aqui é quarentena em casa board games só tá isso aqui quarentena tem uma linha aqui em cima que atravessa o quarto de board games também é isso quarentena é isso é um inferno mas ai o uma coisa que eu quero perguntar Huberto eu não sei se o Pito tá de acordo tipo eu sou um cara que eu que eu eu tava falando né de chegar na cidade tipo de estar chegando mesmo começar a minha história no porto tá ligado mas eu acho que seria muito fácil eu ser um cara muito suspeito tá ligado porque eu ia tá mega achando que estão me procurando mesmo que eu tô indo bem longe entendeu então eu acho um approach que você pode ter assim você pode sabe uma coisa que eu acho que você pode fazer você pode escolher a cidade pra qual você servir por exemplo você podia ter ido numa incursão de Baldur's Gate pode ser pode ser e você você teve a oportunidade de subir você meio que contornou o Baldur's Gate pra passar perto né passar perto e subiu você já pode ter subido de barco direto sim não de barco mesmo isso que eu tô falando quero chegar em Waterdeep e só uma parte das palavras do Baldur's Gate assim de longe e penso fiz assim basicamente e continue seguindo mas a ideia é a minha ideia mas eu tô falando disso porque eu seria um personagem fácil pro investigador aí que tá atrás de de coisas querer ir atrás entendeu entendeu porque eu tô dando um exemplo entendeu pra poder ligar os personagens se você quiser entendeu porque é o que eu vou tentar fazer eu vou ser muito paranoico muito esquizofrênico vou dar uma ideia pro teu personagem que eu acho que ia ser maneiro o seu personagem ele já é paranoico esquizofrênico e ele ainda tem uma voz que fala com ele de vez em quando então assim o teu personagem ele já é um probleminha com pernas tipo uma coisa que o seu personagem precisa isso não é uma questão de de amor é uma questão de interesse mesmo é de um grupo sim 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 com certeza o que eu teceria seria a relação entre é a personagem do Paulo Coy e o seu personagem e aí vocês dois vão ser as pessoas assim a personagem do Paulo Coy tem um interesse no assassino porque ela por si já é meio esquisita assim eu imagino que isso seja uma característica da sua personagem que ela não conta pra todo mundo certo com certeza era uma coisa que ela tinha na criança na infância que fez com que a família dela desse ela pro mago mas que claro né aí ela cresceu e virou uma mulher esbelta e ela precisa esconder pros outros os 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 lesadinha que ela é entendeu sim eu preciso que você entenda que assim em algum momento na história todos vocês vão ter isso em algum momento na história toda a questão do serial killer vai desaparecer entendeu porque assim a história ela é muito complexa sem ter um serial killer mas eventualmente vocês precisam ter fé porque eventualmente vão ter indícios disso pra vocês investigarem sim e sempre sempre que vocês quiserem investigar qualquer coisa a respeito disso vocês podem tranquilamente porque eu vou alimentar com informação e aí o que que eu ia dar ideia como o Humberto o que tudo indica vai jogar com o draw eu pensei dele e da Leanne terem o o o grupo deles e vocês se juntarem porque vocês conseguiram é os indícios né que precisavam de que ela não tinha sido assassina de que ela não era canibal e isso meio que juntou vocês porque vocês conseguiram tirar ela e vocês todos decidem ir pra Waterdeep e aí eu conheço o personagem do Humberto por o personagem do Humberto seria interessante porque já existe né é tipo assim pensa nesse cenário vocês vão me entender a sua personagem foi presa porque ela é uma suspeita e ele tava do lado ele é um draw e aí ele pensou assim esse cara deve ser culpado também só porque ele é um não é tipo essas coisas não acontecem só acontecem em Mundo Fantástico infelizmente né não acontece também é só em fantasia entendeu entendeu e aí assim é o personagem do Humberto ele pode ter assim e mais uma vez fica também o seu critério Humberto você pode criar vontade em cima disso mas ele pode ter a ver também com esse serial killer ou o personagem do Humberto pode ser o link entre vocês no sentido de quererem ir pra Waterdeep porque assim os personagens podem estar com pouca grana o Waterdeep é um lugar interessante pra um grupo de mercenários fazer dinheiro peraí peraí eu tenho uma dúvida fala a história começa fora de Waterdeep? é fora mas pouco tempo chegando chegando né sim sim não é tipo assim a a personagem ali tá presa não 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 isso já vai ter sido tudo passado vocês vão começar nas portas nos portões de Waterdeep ah tá então peraí é só pra gente construir o BG do grupo o grupo já vai se conhecer a hora que a história começar exato é isso ah agora ficou claro e é só pra gente já começar com as amarras já tá tudo amarrado entendeu é agora ficou claro eu pensei que isso tudo ia acontecer tipo na sessão 1 tá ligado ah isso é passado isso é o que juntou vocês no caso tá tá então peraí me revisa aí que eu fiquei me perdi de onde eu tava enfim vocês a gente tá junto porque nós somos nós somos lesadinhos todos e eles dois estão juntos porque tem cara de bandido é isso pô que bizarro não olha só eu sou exótica ninguém me conhece ninguém gosta do personagem do Humberto dois cara tão junto porque tem cara de bandido e dois cara tão junto porque são doente é isso pô exatamente entendi não mas olha só o o o eu consigo ver uma não tô querendo dizer porque é porque os dois tem cara de bandido tá ok merda eu quero dizer que assim eu consigo ver um tabaxi um drol trabalhando juntos tranquilamente sabe que são ainda mais se ele for um roubo cara o tabaxi ele é um roubo que não precisa comprar classe para isso ele já tem facilidade instável tem várias coisas que inclusive você sentir muito maneiro você tá jogando com um tabaxi então é eu vi naturalmente a origem da raça já deixa ele meio investigador né meio olha aquilo ali brilha quero é um curioso por natureza né gente é um gato a pergunta o ederson o ederson a gente vai descobrir provavelmente no dia que ele vai jogar né o edson estava não contando o compromisso e não pode participar hoje ele falou que ele já tava pensando na é que ele não chegou a falar no grupo mas ele falou que estava pensando em alguma coisa pelo menos é posso fazer um um requerimento para os atributos aí a vamos o pode começar você então aí vamos lá eu só tô na dúvida do meu bg depois a gente vai ver isso tudo beleza hora de rolar dadinhos essa é a melhor parte qual vai ser a qual vai ser o seu critério aí de a gente vai fazer o seguinte a gente vai rolar seis vezes é quatro de seis sentir um menor né tira o menor resultado dos quatro de seis e aí gente e aí assim de seis em seis você vai olhar e vai dizer assim esse cara poderia ser um aventureiro se você olhar os atributos e disser não esse cara não poderia ser um aventureiro aí você pode mandar esse cara ser um fazendeiro em algum lugar beleza tranquilo vamos lá vamos lá tá vamos lá conjuntinhos né os clássicos conjuntinhos qualquer a fórmula mesmo 4d6 de um e cara tem que ativar os dados 3d não ficaram ativos aqui não ou você não ativou tem que ativar por aí se eu ver vamos lá eu tive aqui na conta do 4d6 de um aí ele já te subtrai isso 4d6 de um seria a 14 e o 4d6 de um não já tá já tá calculado aí ele tira o menor dado ele apagou um ali ó é 4d6 de um quer fazer um corte pra gente começar de novo já que tava na câmera não tava na câmera já só não tava rolando os dadinhos pode deixar rolando não tá tão ruim tá bom calma calma aqui meus dados cara você tá pedindo demais outro onze deixa eu mudar a cor dos meus dados aqui pra ele olha aí olha aí quem diria eu achei que você fez um bom personagem vou pegar ele mesmo você se rolar de novo você vai ver isso aqui já se já deixou fichas aí disponíveis pita pra gente já a minha já tá aqui e pra mim não tá aparecendo não é pra carisma tem um coi aqui sou eu sou eu que é porque é porque nas últimas nas minhas últimas aventuras eu deixo todos os personagens disponíveis pra todo mundo mexer e aí um coleguinha ajuda o outro e tal entendi eu não vou usar o chattermancer não editar diretamente é o próximo 11 e aí 14 13 é isso e pode ir o próximo 4d6 aí eu vou 4d6 d1 isso não é pouco e vamos lá o nosso oi tá boa alainи a caralho boa alaini nunca duvidei as os meus últimos dois personagens que eu não Vai virar pra zedeira aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Nossa, muito pra dizer. Um, dois, três, quatro, cinco. É isso. Porra, é essa, véi? Mas eu aconselho que essa menina vá trabalhar. Trabalhe braçal na fazenda. Pega a 16, coloca no carisma e vai trabalhar na casa de luxúria. Ah, bota. Casa de luxúria. Bota, bota. Pra trabalhar comigo agora e fazer RPG. Não, não pode, senão. Vambora. Quer que eu risco aqui? Cê pode fazer tudo de novo. Não, 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 peraí. Deixa eu colocar o risco aqui. Cara, é um mestre muito bonzinho, né, cara? Ele é um mestre muito bonzinho. Não, eu não vou escolher duas vezes. Mas você também, a gente também joga duas classes. Não, não, duas vezes. Não, não, a gente sempre joga dois sets. E aí você escolhe qual... Vamos lá. Ô, caramba, ele copiou meus tracinhos. Vou ter que digitar de novo, peraí. É só botar duas vezes pra cima. Não, é que eu fiz o tracinho, aí ele copiou. Entendeu? Se você botar uma vez e outra vez, ele volta o dado. Pra cima, entendeu? Você vai fazendo várias vezes. Duas vezes? É, vai fazendo várias vezes pra cima, ele vai... Ah, tá, 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 entendi. Ah, entendi. Ótimo, tá. Legal. Gente, bugou. Ah, tá, foi. Boa, boa. 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 Porra. Já tá de parabéns, Jami. Já tem três, quatro né, galera. Quatro, mais dois. Então, já estou levando isso em consideração. Um. Eita. A primeira foi só o aquecimento. Vestiu com 16, mano. Caraca. Rapaz. Pô, eu fiz o que eu pude aqui pra poder subir os skills, tá ligado? E aí, Humberto, eu ou você? Não é você. Vamos ver, ó, vamos ver agora, hein. Eu não sou, agora eu sou jogador. E vamos descobrir se o ouvinte, ele é zicado ou não. Meu amigo, eu passei tanta vergonha na mesa lá do Pita, do God Mode. Chora, não, Paulo. Chora, não, é igual eu choro. Vai lá, vai lá, Paulo. Vamos lá. Quatro, dez, seis. V, um. E lá vamos nós. Ó. Onze. Estamos indo pra um fazendeiro aí. Opa. Onze. Vai ser um dono de quermesse. Dono de quermesse, ótimo. Não reclama, não. Quanto? Dois, três, quatro, cinco, dois, seis. Olha aí, olha aí. Tá bom, caramba. Você pode rolar um ou outro e ver qual dos dois vai pra fazenda, cara. Quanto, vamo lá. Qual vai pra fazenda? Cadê a música da fazenda? Qual é que vai pra fazenda e qual é que vai pro Big Brother? Nossa, cara, tem uma musiquinha do... Tantas do Star 4 que é muito da fazenda. Eu vou mandar pra vocês aquela musiquinha. Opa. Quatro, quatro, hein? Eu consegui fazer isso com seis. Treze. Eu preciso de quatro, seis. Eu preciso de três, cinco. Boa. Esse... Fechou dez ainda, pelo menos. Quatro, treze, dois. Quatro, treze, dois. Primeiro. Quatorze. Primeiro tá melhor. Vamo ver, hein? O primeiro tá melhor. Cara, velho. Que negócio... Esse tá mais equilibrado, mas o outro tem um dezesseis, né? O outro tem um quinze. Tem um quinze. É, você que sabe, cara. Isso aqui é mais equilibrado, mas o outro tem um dezesseis, né? Quer rolar um terceiro? Se o mestre deixar? É bom. É um último, um terceiro, então. Cada vez que rola mais, o mestre tá colocando mais um ponto de vida no inimigo pra te bater, tá ligado? Não, cara. Eu quero um ponto pra inteligência alto e outro ponto pra carisma, pra poder justificar meu personagem. Ah, eu também quero. Eu quero um ponto de carinho e eu quero um ponto de destreza também, pô. Que bonito ele. Cara, nossa. Ah, eu não quero rolar o set de dados também. Pô, saiu um quinze, hein? Pô, saiu um set também. Olha aí, olha aí. Cara, eu não queria o número alto. Mal no cu, cara. Para de chorar, Paulo. Quer o número alto. Um, dois, três, quatro, cinco... Ó o dezoito vindo. Ó o dezoito vindo, moleque. Não veio. Eu acho que o primeiro foi o mais legal. É o primeiro, cara. Vou pegar o primeiro. É. Tem um dezesseis, um quinze, enfim... Não, cara. Tem um quinze... Um quinze, um quatorze... Um quatorze. Vamos lá. Paulo, você pode... Você não é humano? Humano. Como se é humano, você tem a... Você pode pegar um talento que pode boostar algum talento seu, alguma parada sua. Você usa. Você usa. Sim. Tem talento que dá ponto de habilidade. No Hexblade tem força oito, cara. Ele não usa isso para nada, cara. E eu ainda fico... Eu ainda uso isso como um artifício de narrativa que dá um fracote. Então... Ele... Ele... Por exemplo, a galera... Ah, tem que levar essas caixas até algum lugar. Ele na hora já faz um... Ah, meu Deus. Sustou tão fácil. Um pouco de ajuda aqui. Aí ele fica de preguiçoso, sabe? Então... É, pois é. Muito baixo. Os meus dados mais baixos aqui são destre... Força e sabedoria. 11. Infelizmente. 14. E o último foi um 15. Tá, beleza. Já coloquei aqui. Então, devidamente preenchidos. 11, 14, 15, né? Paulo, vai usar o humano variante ou o humano padrão? O clérigo é sabedoria, né? Olha só. Vamos ver cá, Paulo. Você tem que escolher dois tipos de humano. O humano padrão, você vai ganhar mais um em todos os atributos. Certo. Então, você vai ficar 12, 13, 10, 12, 15, 16. E aí, o variante é muito melhor. Acho que ninguém vai fazer o padrão. O primeiro, você vai ter isso, isso e isso. O segundo é muito melhor. Agora... É verdade. Não dá pra mentir. É verdade. É verdade. É verdade. Quando chega e alguém diz assim... Ah, porra. O humano não pode... Não pode se jogar a variante. Então, porra. Eu vou jogar com um monte de raça maluca aqui. Que... Tá, qual é a variante? A variante você vai escolher dois atributos. Cada um desses atributos você vai ganhar mais um ponto. Certo. E você vai poder escolher um feat pra você. E aí que tá parado. Ah, beleza. Os feats fazem muita diferença. Os feats... Tem um tal de lucky, por exemplo. Não, não, não. Bane isso. Não, não bano não. Você pode escolher um feat. É muito escroto, cara. Eu quero esse. Eu quero esse. Eu quero esse. Ele falou que era pra banir. Eu quero esse. No... 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 Retomb of Annihilation. Meu personagem, ele é mago de divination e tem lucky. Então, ele soma dois dados de portant mais três de lucky. Mas no tube você precisa, né, cara? Pois é, cara. Pelo amor de Deus. Então, lucky é uma... É uma habilidade que assim. Você pode jogar o seu dado. E aí você tirou, sei lá, seis. Aí você fala assim. Ah, cara. Eu vou jogar de novo. Aí você gasta um dado de lucky. Aí você rola de novo. E aí se você tirar um dado melhor. Você usa aquele dado melhor. E aí a parte maneira do lucky, sabe o que é? Eu posso fazer isso quantas vezes? É o mestre também. Hã? Eu posso mandar o mestre rodar de novo. Roda de novo arrombado. Você rola o dado. Você diz assim. Eu rolo o dado pro mestre. Quero... Vou dar um dado por você. Vou gastar um lucky. Agora sim. Isso pode ser feito quantas vezes? Três vezes. Ah, tá. A cada... A cada long rest. A cada dia. É ridículo, velho. Nossa, velho. Já escolhi. Talento quebrado. Ah, então eu vou dar uma moralzinha aqui no carisma. Cara, o carisma é só e somente só. Cara, tem... Olha só. Eu acho melhor você dar uma olhada nos feats. Tem outros feats que são muito maneiros também. Sim, sim. Verdade. Verdade seja dita. Tem vários feats. Eu vou... Eu vou dar uma liga. É porque o lucky é um feat quebrado. Eu já coloquei o livro. Eu já coloquei... O lucky é uma parada só genérica. Todo mundo pode pegar lucky e o lucky é de toda qualquer classe. Mas... Sei lá. Eu não pegaria pra... O personagem que eu tô jogando o... O... O X-Blade. Eu não pegaria lucky. Eu tô doido pra pegar um feat pra ele, mas eu só quero pegar outra coisa. Uhum. O Gabriel falou ali que é roubadasse isso aí. É, muito, muito, muito. É, cara. Se tiver... Eu me amei um exemplo, Paulo. A regra. Tá tudo bem. Sim, sim. Concordo. Por exemplo. Vou te dar um exemplo. Se chegar um bárbaro, te dar um crítico, você pode falar... Não, não, não. Vamos rolar os números. Não, não, não. Peraí, 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 peraí. Não. Deixa eu... Isso é isso mesmo. Tem um amigo meu que... Aliás, não é só... Isso tem num... Essa parada que eu vou dizer agora, tem um vídeo. Um vídeo que é uma animaçãozinha que é só isso. Que é o cara que fez um... Um rafling. Que já tem lucky. Que já tem lucky, né? E o lucky do rafling é diferente. Se ele rolar um, ele pode dizer assim, não, vou jogar de novo. E aí ele fica com o segundo resultado. Caraca, mano. É mago de... Joga, joga. Ele joga o look e joga o look do look. O mago de divination. O mago de divination é mais maneiro ainda. Porque o mago de divination, ele... Uma vez por dia, ele joga 2D20. E aí ele anota aqueles resultados. E ele pode, em qualquer momento do jogo, chegar e dizer assim... Por exemplo, se a Leanne estiver fazendo um ataque... E eu... Assim, cara, esse ataque é crítico. E ela tem que acertar. E se eu tiver um 20, eu posso dizer assim... Leanne, você vai usar esse 20. E aí eu entrego pra ela o 20 e ela simplesmente tirou o 20. Porque é como se tivesse previsto o futuro e já tivesse falado pra ela. Não, sacou? Não, é isso. Assim... A gente já conversou várias vezes sobre isso. Se dá pra encaixar isso na narrativa, meu amigo... Foda-se a regra. Tá ligado? Se a regra quebrada ou não... Deu pra fazer uma cena bacana... Tá tudo certo. É, o nome do feat é sorte, cara. Então o cara deu a sorte. É que assim... Eu tô falando pra você olhar as outras vistas. Você tá escolhendo antes de você olhar o resto. Não, eu vou olhar. Eu vou olhar. Eu vou olhar. Mas eu achei já muito maneiro. Mas vale a pena mesmo. Porque... Às vezes você tem um feat que tem tudo a ver com... Por exemplo, o meu primo que tá jogando com o Drow. Caralho. Ele pegou um feat que eu nunca tinha ouvido falar. Que acho que é observant. É tipo observant. É muito bom. É muito bom. Eu peguei ele no meu monge que eu tô jogando. A percepção passiva dele. Acho que é 19. Nossa! A percepção passiva do meu monge é 22, cara. Level 3. Meu irmão, não tem nada que passe por ele sem ele perceber, sabe? Tem uma parada desse jogo específico que aconteceu. Que assim... Não é pra ninguém saber. E ele pegou. Aí ele jogou. E eu fiquei assim... O valor que deu foi uma parada brutal, assim. Ele não tirou 20, mas acho que ele tinha rolado um 18, sei lá. Aí eu fiquei olhando o resultado e falei... Cara... Ele viu. Aí eu contei pra ele e ele guardou a informação. Eu não conto pro resto do grupo, não, mano. Tipo assim... Mandou aquela boi e vale uma mensagem no Whatsapp, velho. Seguinte. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Hum. Exatamente. Sem Whatsapp. Muito maneiro. Deixa eu responder aqui. O Gabriel chegou agora. Vão começar a nova aventura agora? Não. É que a gente já tá batendo papo. Criando personagem. Dando uma... Preparando o terreno pra gente começar a nossa aventura no nosso próximo encontro. Vamos lá, Humberto Vamos rolar os teus Vamos lá Vamos lá Olha, começou bem Humberto, ativa os dados 3D Lá nas engrenagens Vamos lá, mais pra aí já Os dados 3D tem emoção, né? Sim Tem dado batendo no outro, rapaz É só habilitar, né? Isso, habilita os dois Tem rolar os dados 3D e rolar automaticamente Porque senão ele fica... Dá um malninho aí Rapaz, o que foi de dado batendo no outro E mudando o resultado na segunda-feira Não foi brincadeira não, viu, bicho? Tá bom, 13, 11 Puta que pariu Esse... Vai lá Tomara que ele tire um 18 Agora só pra ele amargar esses 6 Nossa, nossa Nossa senhora, não vai amargar não Tem 18 que cobre isso aí Pra amargar a terra, tem um status Opa, tem um rapaz de levantar a encheada Rapaz, que porra é essa? Não, essa aí vai lavrar a terra Olha aí, cara Olha aí, o 13 Os dois 13Ds são força e construção O resto não justifica essa porra desse rolamento Ele nem saiu, tá ligado? Da cidade Não, não Esse aí tá lavrando a terra Tá com aquela paradinha Sabe qual é que tá aqui Que empurra Vamos lá Meu Deus do céu, velho Segunda rolada aí Eu acho essa parte tão divertida, cara De rolar os dados do personagem Cara, é muito legal, velho Fica triste não, Humberto 10 10 é bom, cara Aí cê não tá Cê não tá ajudando, né, cara? Fica triste não Aí Eita Aí, caceta Saiu Já tá naquele 18D3 Eu já tô vendo Olha o 6 vindo de novo Olha o 6 vindo de novo Eu já tô vendo o Humberto com Vamos lá, galera Vamos Olha o carisma saindo aí Aquela, o que você não precisa ter Carisma Pior que ele precisa do carisma Meu Deus Essa planilha é uma planilha merda com 18 Vamos lá, cara Vamos lá Faz mais um 18 Faz um 18 13 E um 16 18, 17 Vai Cadê o 16? Cadê o 16, não? Caralho Tá ruim, mas tá bom Tá ruim, mas tá bom Ó, tem um 10 Tem um 8 2, 10 Tem um 14 Cara, bota aquele 8 na constituição E vira louco Tá ligado? É mesmo, cara Porque sendo ladinho Ele segura na serra Segura na serra Só pro 18 Na esquiva Ele tá ligado Exatamente Exatamente Você precisa de duas Você tem duas opções Ou você tem vida Ou você tem esquiva, meu irmão As duas não combina O Warlock Tem muito pouca magia O meu personagem Ele conseguiu achar um escudo Numa das aventuras Ele conseguiu achar um escudo Mais um Então a C dele subiu muito Ele tem 19 Só que o problema É que assim Eu rolo a vida No jogo E cara O personagem É muito fraco Ele é muito Glass Cannon Se ele levar um tapa na cara Ele cai Ele tá nível Ele tava nível 4 Ele tinha 20 de vida Só Meu Deus Meu Deus Você tava jogando Advanced Dance of Dragons Era o que? Não Tava falando Tava falando no D4 Pra tirar vida Eu tô nível 1 E eu tô com 11 Pelo amor de Deus Pois é, cara Não, peraí No Warlock? No Warlock 11 8 mais 3 Tem mais 3 Você tem mais 3 de construção? Aham Ah, então aí sim Mas o meu não O meu tem 0 de construção O meu é só o dado Só não é menos 1 É, só não é menos 1 Mas aí é que tá a parada Meu irmão Cara, eu uso Mirror Image Pra ficar fazendo as formas Pra ele tomar porrada Não tomar porrada no lugar certo Só que assim Eu tomei um crit, cara E foi na imagem Não foi imagem Foi em mim E foi uma só, meu irmão Tipo, cheguei e falei assim Oi Aí já tava todo preparado Pra porrada Não adiantou nada Que foi um peteleco Com o pessoal No chão Então o Silvio Santos Oi Nada É muito fraco Muito fraco E eu tenho que ficar contando com isso Agora que ele tá com a C alto Por exemplo Eu troquei a magia Tirei o Mirror Image Coloquei Blur Porque aí você fica com desvantagem E aí, porra Você acertar um cara Que tem a C19 Com desvantagem É tipo um cu, né, cara? É foda Ah, tem esses dois aí Que arranjaram a mamatinha Com esse negócio de imagem espelhada No Tormenta Né, os caras só Só no clone É, primeira coisa Na hora que começa a porradinha Mas vai Tem um vilão Claro Tem a 13 Nada 15 de vida Uma porrada morre Com menos 50 Tem que ter Tem que ter imagem espelhada Vale dizer que O D&D 5ª edição Tem uma Eles chamam de Safe Net Tem muita Safe Net É muito difícil Morrer no 5ª edição Na verdade Seja dita Só se o grupo Só se o mestre For um carneceiro Que eu não sou E se o grupo For muito Filha da puta E se a galera Quiser colocar A regra variante De De Como é que é? De Ferida De Tá ligado? Quando o cara Toma metade do D&D Pode arrancar um braço E aí, mano Tem isso, cara? Tem regra? Tem que virar o GURPS Essa porra Se você toma Uma porrada Que você Zera seus pontos de vida Você ganha uma Cicatriz Que é condizente Com aquele combate Sim Cicatriz condizente Com o combate Faz todo sentido Meu primo, por exemplo Ele tomou Ele tomou Ele tomou Ele zerou O HP dele Nessa aventura Numa hora Que ele tomou Um ataque de fogo E aí, agora A gente Ele tem aquela Igual do Demon Hunter Tem aquela Marca, assim De quem matou O poço Na cara, sabe? Ou o Zucco Do Avatar também Exato É o Zucco Zucco Entendeu? Assim, você pode Pode incrementar O seu personagem Porque sabe do que mais? As cicatrizes São as medalhas Do corpo Olha aí Cara, você Não tinha pensado nisso Mas a gente tá falando Aqui Vai ficar com Asma Caraca E aí, velho Verdade Ele tá com oito bonito Nossa senhora Poderia ser o seis Mas eu Tudo bem Você quer rolar de novo Você quer rolar de novo? Ou você quer Já Vamos lá Com emoção Ou sem emoção Agora se roze Já que Paulo rolou três vezes Vou rolar Se é o melhor Beleza Se não Beleza Rola aí Eu Quase eu Que tô rolando de novo Também Não, não, não Vou manter aquele lá Porque aqui tem coragem Vamos lá Aqui tem coragem Vamos lá, hein Onze Pô, mas é foda É que eu não tenho Um dos oitinhos, né Nem com modificações Ah, sem modificador É foda Não, também não tem não Vai pegar Se não me engano Você tem modificador De destreza, cara Você já ia Cara, doze Você já vai De bobeira E pegar Vinte Em algum atributo Sim, o Humberto Sim Eu não Continua assim, cara Caraca, o Humberto Tá foda, hein Tá bom Hoje ele tá caprichado Eu sempre falo Troca a cor do dado Troca a cor do dado Troca a cor do dado É muito bom Mano, nesse oito Ele tá grudado No seu pé, Humberto Sério Não, repete aí Como foi essa sequência aí Ele ficou com Onze, onze Doze Onze Dez, oito Mais um Fazendeiro no mundo Tô 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 o seu personagem, sabe? Quando você ficar com tudo bombado, beleza, mas aí você não, sabe? Aí quando você tem uma parada que tá muito abaixo, te dá uma, um senso de urgência naquele espaço ali, pra você, você coloca aquilo ali na destreza, porra, vai ter um momento que você vai, caraca, vai depender da sorte que pode gerar uma cena muito boa. Colocar aquilo ali na força, cara, eu não posso usar esse tipo de coisa, eu não posso abrir uma porta, eu não posso carregar tal coisa, dá, dá cenas bacanas, entendeu? Sabe a personagem que arrastou o Eder, tentou arrastar o Eder, se eu não consegui? Eu não consegui porque eu tinha oi, tem força, não dá pra arrastar, velho, não dá, só não dá. No Star Wars, né? É, só dá. Tem uma outra coisa que, assim, tem umas outras coisas que são muito maneiras, tipo, inteligência, por exemplo, o Grog, que é o personagem do Travis, na primeira campanha do Critical Role, ele tem, se eu não me engano, seis de inteligência. Ele não sabe escrever, ele não sabe escrever, ele é uma besta. E aí, ele tem aquela parada que eu tinha feito com o Paulo, aquilo ali é do Critical Role, porque o Matt, ele não deixa ele ter duas ideias boas no mesmo dia. Ah, sim, 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 sim. É porque ele tem que forçar. A parte do que eu gosto de, assim, quando eu tô com a galera, eu vou tentar falar, ó, usa esses números pra te guiar no, em como o seu personagem vai se comportar. Por isso que eu queria, por exemplo, eu poderia ter pego o, o segundo maior número da minha personagem e ter colocado em destreza, porque ela vai fazer ataque à distância e pode melhorar a sua defesa dela. Não coloquei, eu coloquei em carisma, por quê? Porque ela é uma ruiva gostosa. E ela tem que ter um carisma alto, sabe? Porque isso vai fazer diferença no personagem, entendeu? E aí eu coloquei a destreza, o terceiro melhor resultado, tá cor? Então, essa, pois é, então essa, essa é a, não só pra ter números pra te ajudar a montar uma ficha, mas aquilo ali é pra te dar um norte. O cara que manja, por exemplo, porra, meu personagem tem seis de inteligência, ele é uma porta, então você vai, o Ederson faz isso. O Ederson, ele, 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 ele segue aqueles números arriscas, se o personagem dele tem, tem pouca, tem pouca inteligência, ele vai fazer um personagem com pouca inteligência. O lance do paladino, do paladino que ele tá jogando agora, e toda hora ele saca a espada, vamos ajudar a pessoa, não sei o quê, porra, aquilo ali é genial, porra, porque é o supra sumo do paladinozão, rimento, tá ligado, não sei o quê. É, porque ele tem que, ele não pode recusar um pedido de ajuda, ele não recusa, aí você olha assim, vamos, minha gente, mas que saco, velho. Foda-se, isso vai dar, bora, bora, vamo lá, isso é maravilhoso, pô, maravilhoso. Até a Elfa já tá com o saco cheio, tipo, não.